Meus amigos, agora eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo super saudável e espetacular. Sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Vocês vão ver que demais que é esse bolo, tá? Siga o passo a passo comigo aqui. Eu tenho certeza que vai ser irresistível. Todo mundo vai querer. Vai ser sucesso. Mas antes da gente ir pra essa receitola, nossa parceria. Senta o dedo no gostei. Se for novo no canal, se inscreva. Ah, e não esqueçam de ativar as notificações, hein? O YouTube não tá entregando muitos vídeos, então ativa essa notificação aí. Se você já é inscrito, vai lá, clica na notificação pra desativar e ativa ela novamente. Combinado? Agora chega de falação, bora comigo pra receio. Quem me ensinou foi a minha mulher. Minha mulher tá numa fase fitness. Aí você já viu, né? Mulher da gente quando fica em fase fitness, a gente também fica involuntariamente. E eu fiz esse bolo pra ela e adorei. Tô trazendo pra você aqui agora. Ele é bem facinho, tá? Vou fazer aqui no liquidificador. Vou adicionar aqui ó, óleo. Aqui eu tô usando óleo de milho, tá bom? E vou colocar ó, ovos. Três ovinhos, tá bom? Bem simples. Aqui nós vamos intercalar com os outros ingredientes quando estiver batendo. Eu vou usar a minha banana, tá? Pra poder intercalar. Essa banana é até gêmeas, olha. Olha, ela é juntinha. Bom demais. Tô usando aqui banana caturra. A gente chama caturra aqui em Minas. Mas você aí, acredito que conheça como banana nanica, né? Ela tá bem passada. Ou seja, ela tá bem docinha. Então por isso eu tô usando ela, ó. Vou partir ela aqui ó, em três pedaços. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Como eu falei, eu vou intercalar os ingredientes. Primeiro eu vou fazer essa etapa aqui e vou bater no meu liquidificador. Banana já bem liquidificada. Aqui ó, bati aqui durante 40 segundinhos. Vou adicionar aqui ó, minha uva passa. A uva passa faz todo o diferencial nessa receita, meus amigos. Além dela passar um pouquinho mais de sabor, né? Vai ficar um pouquinho mais docinho. Ela também, ela realça o sabor desse bolo. Ele fica impecável. Combinado? Adicionei minhas uvas passas. Vocês viram aqui, né? E eu bati durante um minuto, tá? Essa uva passa tem que ficar bem liquidificada, meus amigos. Ó, uma das etapas finais eu vou adicionar aqui ó, a minha famosa farinha de aveia. Que você encontra em qualquer supermercado, dessas farinhas fitness mais saudáveis. Ela é a mais barata, tá bom? Pelo menos pra mim, pelo que eu já reparei, pelo que eu já pesquisei, tá? Eu vou adicionar toda ela aqui ó, e vou liquidificar por apenas 30 segundinhos com o meu fermento em pó, tá bom? Vou adicionar aqui meu fermento em pó. 30 segundinhos somente pra poder misturar, tá? Não bata isso demais. Combinado? Então, bora lá. 30 segundos. E amigos, se vocês quiserem também ó, vocês podem completar a mistura, se caso seu liquidificador não aguentar bater ó, com o fuêzinho ou com uma colher ó, tá? Somente pra misturar essa farinha de aveia com os fermentos ó. E a nossa massa está pronta. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui em casa dessa massa. É espetacular, tá? Agora, bora montar isso aqui na nossa forma que tem uma dica de ouro também pra vocês. Simbora. Com a nossa massa do bolo aqui ó, já no jeito, eu vou adicionar ó, somente metade dela aqui na minha forma, tá? Essa minha forma, ela tem 20 centímetros por 5, tá? E 5 de profundidade, tá bom? Não é uma forma muito grande. Se você quiser, você pode também fazer na forma de buraco no meio, tá? Número 18, 16 a 18 pra falar a verdade, tá bom? Aqui ó, coloquei a metade da massa. Olha que massa mais linda, meus amigos, ó. Olha isso aqui. Vocês não fazem ideia do cheiro, tá? Não fazem. E esse bolo, sem dúvida, é pra desmistificar tudo aquilo que o povo fala que tudo que é saudável é ruim, tá? Isso aqui ganha muito, de muitas receitas de bolo de chocolate, bolo de cenoura que eu já vi aí. Garanto pra vocês. Nós vamos colocar aqui no meio dessa bagunça aqui ó, chocolate. Você pode usar aqueles disquinhos de chocolate ou então comprar chocolate meio amargo ou amargo no supermercado, tá? E vamos colocar ó, meia colher de farinha de aveia. Mesma farinha que a gente usou pra fazer o bolo. Vamos mexer. Isso é pra evitar que o nosso chocolate ele desça, vai lá pro fundo, né? E vamos colocar aqui dessa forma, ó. Outro ingrediente que é opcional, ou seja, você coloca só se você quiser, é a castanha. Ou então amendoim, ou então avelã. Você pode escolher o que você quiser. Aqui eu tô usando, ó, castanha de caju, tá? Vou colocar aqui ó, só intercalar um pouquinho aqui no centro, ó. A castanha, diferentemente, o contrário do chocolate, não precisa passar na farinha de aveia, tá? Pronto, já colocado aqui. Agora nós vamos completar com o restante da nossa massa. Olha só, massa já posta. Tá vendo, ó, textura mais linda. Eu não canso de falar isso, né meus amigos? Vamos finalizar com mais chocolate, tá bom? Aqui ó, desse jeito. Pode intercalar aqui, ó. Vou adicionar também, ó, fatiazinhas de... Banana. Desse jeito, ó. Vou dar até uma leve afundada nela, ó. Dessa forma, tá vendo? Vou adicionar, ó, mais chocolate. Castanha, tá? Que é a gosto também. Se você quiser e for do time da uva passa, ó, pode colocar também. Eu sei que tem muita gente que não curte uva passa, né, pessoal? Na massa você nem sente aquele gosto. Vou falar a verdade pra vocês, tá? Aqui em cima você vai sentir, é claro, que ela tá em caroço, né? Se você for do time uva passa, pode colocar, tá? Tô colocando aqui porque a minha mulher ama uva passa. Meu Deus do céu. É uva passa na terra e Deus no céu pra ela. E agora, pra finalizar de vez, um ingrediente que é opcional. Mesma coisa da uva passa aqui em cima. Só coloca se você quiser, ó, um pouquinho, ó, de canela. Só um pouquinho, tá? Olha, canela com chocolate e banana combina demais, né, meus amigos? Ó, só um pouquinho, ó, só piquei aqui em cima, ó. Tá vendo? E agora sim, vamos levar isso aqui pro nosso forno, tá? Vou levar pro forno pré... Ah, não. Olha só que trem mais bonito do mundo. Ô, meu Deus do céu. Vou levar pro forno pré-aquecido 180 graus. Vou deixar aqui em torno de 35 minutos. Esse bolo aqui, ele assa bem rápido, tá? Só você fazer o teste do palito. Pode ser que seu forno asse até em 30 minutos ou menos, tá bom? Então, bora lá levar pro nosso forno. Olha só. Simbora. E tá aí, meus amigos. Olha só que bolo mais lindo. Saudável, sem glúten, sem lactose. Pra você aí que tá fazendo aquela dieta, é a melhor opção. E garanto pra você, muito melhor do que vários bolos de chocolate, de cenoura, ou então aqueles bolos com aquelas coberturas super carregadas. Façam com certeza que você aí vai adorar. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein? Desce o dedo de com força nesse like. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você curte o meu trabalho, seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!